Um assalto no centro de Gaspar terminou com tiros contra a fachada de uma pizzaria na noite do último sábado. O estabelecimento estava cheio de clientes, entre eles muitas crianças, quando por volta das 10 da noite, três jovens armados entraram e anunciaram o assalto. Todos os pertences das pessoas foram levados, como bolsas, carteiras e celulares, além do dinheiro do caixa. Os clientes e funcionários foram levados para dentro do banheiro durante a ação dos bandidos, que durou cerca de dois minutos. Ao saírem da pizzaria, os assaltantes avistaram um entregador que falava no celular com um parente, sem perceber que havia um assalto em andamento. Achando que ele estava avisando a polícia, a gangue atirou duas vezes contra o rapaz. Por sorte, ele não foi atingido, mas as marcas dos tiros ficaram na fachada do local. Na hora do assalto, uma atendente registrava um pedido de teleentrega e o cliente, do outro lado da linha, ouviu tudo e avisou na mesma hora a polícia. No entanto, segundo as vítimas, a guarnição policial levou cerca de duas horas para aparecer. Chegou a nossa informação esse comentário de que houve uma demora. Nós vamos instaurar um procedimento interno para investigar o que de fato aconteceu. Tem que ser avaliado isso, entender o que aconteceu, até para buscar fazer novas melhorias de procedimento, entender o que aconteceu, ou cobrar onde houve uma falha de procedimento para a gente melhorar o nosso serviço.